Bom dia, gurias! Tudo bem? Segundou por aqui e hoje eu vou gravar vlog pra vocês porque preciso organizar essa casa, gente. Meu Deus! Como é que pode juntar tanta bagunça num final de semana numa casa só de duas pessoas? Pelo amor de Deus! Não vou limpar nem faxinar nada porque a casa foi limpa na sexta-feira então a casa não está suja. A casa está limpa, ela só está bagunçada. Tipo isso, ó. Coisa jogada em cima da mesa, coisas pra organizar. Tenho roupa pra lavar também, inclusive é a primeira coisa que eu vou fazer porque já quero deixar batendo pra depois eu já estender as roupas também. Então desde já não deixe de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e assim você ativa o sininho e não perde nenhum vídeo, tá bom? E também me segue lá no Insta. Só isso. Agora vamos lavar roupa. Dá oi pras gurias, filha! Ó, tenho até que guardar calçado, guardar sacola, guardar bermuda. É desse jeito que fica o sofá no final de semana, né? Bom dia, periquita! Bom dia, periquita! Bom dia, periquita! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Deu! Vamos? Vamos lavar roupa com a mamãe? Vamos lavar roupa! Gente, deixa eu mostrar pra vocês o que eu deixei de molho aqui na minha lavanderia que inclusive eu tenho que terminar de limpar. A nossa grelha, ela tava muito suja e com uma gordura que não tava saindo. Tipo isso aqui, ó. Tá vendo? Enfim. Aí eu deixei de molho com cloro, né? Eu coloquei que boa e coloquei bicarbonato de sódio e deixei de molho. Olha esse lado como é que já tá. Nem se compara. E um lado tava igual do outro, gente. Olha só, ela já tá... Claro, ainda tem aqui manchas e tal. Na verdade o Bruno queria jogar fora essa grelha e comprar outra, porque essa daqui já tá até torta. Mas aí como ela tá meio enferrujada também, assim, eu tô tentando tirar a parte de ferrugem dela com bicarbonato. Vamos ver se vai sair, gente. Mas pra daqui a pouquinho. Agora a gente vai colocar roupa pra lavar, que tem bastante coisa. O cesto tá cheio de coisa. E, gente, lembra que eu falei no vlog anterior do sábado que ia chover? Hoje é segunda, não caiu uma gota de chuva e tem sol. Então não é hoje que vai chover também. Dá pra lavar bastante roupa. Voltando a limpar a minha grelha, gente. Eu tava limpando com bombril, olha só. Só que ele se destrói muito fácil, porque... Por causa das bolinhas, né? Eu acho que vai ser mais inteligente eu limpar com uma escova de dente. Então eu vou tentar limpar um pouco disso, porque tá bem sujo. A água é o que eu limpei da parte de baixo ontem à noite. E deixei de molho aqui, então eu quero limpar isso tudo. Agora, claro, tá bem nojento, porque tá enferrujado, tá bem velho, assim, né? Mas vai ficar bem limpinha e brilhando. Gente, é meio sofrido com isso aqui. Acho que eu vou pegar uma escova maior com a escovinha. Nossa, é difícil de limpar. Pera, mudaremos a técnica. Vou pegar outra escova. Aqui. O negócio é mais bruto agora. Gente, limpei. Não 100%, porque tipo, aqui nos cantinhos não sai, mas ó, melhor do que tava, né? E agora eu vou fazer almoço. Sobrou essa carne de ontem, gente. Um pedaço de carne e duas linguiçinhas. Eu vou picar e vou fazer tipo um carreteiro, um risoto, sabe? Pra aproveitar essa carne de ontem. Porque tá uma delícia, né? A gente não vai jogar fora. Então agora eu vou fazer um risotinho com essa carne aqui. Olha só, refoguei aquela linguiçinha e aquela carne. Aí eu coloquei o arroz pra refogar também. E agora eu coloquei água. Opa, embaçou tudo. E agora eu vou deixar cozinhar, ó. Vai ficar um risotinho. E aqui chegou pra mim uma caixinha recheada de produtos asiáticos, gente. Muita coisa legal. Vou mostrar pra vocês lá no Instagram. Então me segue por lá pra vocês ficarem ligadinhas por dentro de tudo que eu postar no Insta, tá, gente? Ficou pronto o nosso almocinho. Super simples, gente. Olha só, um risotinho com a carne que sobrou. Aí aqui eu fiz uma salada de alface, um suco de abacaxi. O pratinho do Bruno tá ali também. E agora a gente vai almoçar. Gente, já me troquei. E agora eu e o Bruno vamos dar um pulinho numa loja de embalagens pra comprar marmitinhas. Porque eu vou começar a fazer marmita aqui em casa pra otimizar o nosso tempo na hora do almoço. E aí eu quero ir com ele pra escolher algumas marmitas pra gente ir fazer congeladas. Então eu vou levar vocês comigo e também depois a gente vai no mercado. E aí eu gravo as comprinhas do mercado e amanhã eu vou fazer as marmitas e também vou gravar tudo pra vocês. Chegamos aqui pra ver as embalagens, gente. Tem muita opção. E eu acho que eu quero bem dessas, ó. Ai, aqui, ó. Amor, achei. Achei. Acho que esse tamanho chega, será? 500 ml. Ou tem assim, essa é muito grande, ó. É muita comida isso daqui. E aí você põe a tampa, ó. Você põe a tampinha assim. Porque tem umas que ela dobra. E eu não quero as que dobram. Eu quero só assim, ó. Ó. A ideia é assim. E aí tá custando... Ai, a dividida. Ai, eu queria essa. Essa aqui eu vou pegar pra mim. Porque aí eu consigo separar, tipo assim, comida, salada e carne, sabe? Nossa, eu amo essas que são divididas assim, ó. E aí você pra guardar no freezer é bom porque ela é bem fininha. Olha, amor, achei a dividida. E ela é durinha. Durinha. Boa. Ó, tá 1,67. Você precisa de quanto? 10. São 5 refeições por semana pra cada um de nós, né? Ó. Show? Show. Arrasei. Achamos essa daqui pra fazer as marmitinhas. Aí você põe no freezer e ela fica fininha, ó. Apesar de que essa é ainda bem menor, né? Mas isso aqui acho que é pouca comida, né? Ou não? É. É que pra você é dado pra... O Bruno come tudo misturado, gente. Eu não. Eu tenho que comer tudo separado. Coisas de criação de mãe, né? Que me criou sempre comendo esses potes separados de criança. E a... Opa. Tutupou. E agora eu não como nada misturado. Então acho que vou escolher essas aqui. Gente, voltei. Cheguei. Escolhi realmente aquela marmita que ela é toda dividida, sabe? Ainda não organizei a casa porque de manhã eu nem filmei pra vocês, mas veio o rapaz da informática arrumar a senha do Wi-Fi aqui em casa que eu não tava conseguindo conectar. Então eu perdi um pouquinho de tempo com isso. Aí eu acordei um pouco mais tarde hoje também. Então me atrasei em relação a algumas coisas que eu tinha que fazer pela manhã e não deu tempo. Tenho que dobrar também algumas coisas. Esse cobertor eu tirei do varal. Ele tá limpinho, cheiroso. É só guardar. Tenho que organizar a sala. Tenho que organizar principalmente o meu closet. Só que eu preciso fazer mercado pra amanhã ter o que fazer de marmita. E eu e o Bruno a gente quer começar a comer um pouco mais saudável. Então eu preciso ir no mercado comprar frutas, vegetais e algumas coisas mais integrais assim. Então eu vou lá no mercado agora. Tava em dúvida se eu ia agora ou se eu ia final da tarde, mas eu já vou agora. É umas duas horas da tarde agora. Já vou lá, já resolvo isso. E aí quando eu volto eu dou um pegão aqui na casa e vou até o final. Então bora pro mercado. E aí eu vou gravar pra vocês em outro vídeo as coisas lá do mercado e as coisas que eu comprar também. Gente, voltei do mercado. Já estou guardando as coisas. Já tô até com a água de radeira aberta aqui. Tô gravando pra vocês rapidinho. Gravei todas as compras. Mostrei quanto gastei no mercado. Tudo vai ao ar pra vocês amanhã. Então fica ligado aí no canal. Se inscreve pra vocês não perder, tá bom? Agora vou continuar guardando minhas compras aqui. Minha geladeira tá aberta. Cá estou eu arrumando a cozinha, guardando tudo que eu comprei. E a casa um silêncio, um silêncio. Falei, gente, que estranho. Cadê meus cachorros? Porque, né, quem tem cachorro sabe que na casa não é tão silêncio assim quando se tem cachorro. Aí, olha só o que eu achei. Aí eu achei um neném aqui, dormindo no meu sofá. Encostada na minha coberta limpa. E você, meu amor? Hein? Dá oi pras gurias. Dá oi pras gurias, filho. Ó a bunda. Hein? E você acha que é bonito ficar aqui? Ficar em cima do sofá dormindo? Sem autorização de mamãe? Ah, e o mano quer brincar. Vamos brincar? Vamos brincar de jogar a rodinha? Pega a cara. Vai! Meu Deus. Vai! Pega. Pega, cara. Pega a mana. Oh, meu Deus. Pega a sua irmã. Vai, cara. Pega, amor. Pega. 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 Pega a sua irmã. Pega a sua irmã. Vai. Ó lá. Ó lá a outra. Ó o Rabinho. Ó. Pega. Pega. Vai. Bagunça a casa da mamãe que já tá todo bagunçado mesmo. Bagunça. Ó o Rabinho. Ó o Rabinho. Vai, filho. Ó lá a outra pronta pra dar o bote. Olha isso, gente. Pega a Pérola. Vai. Vai. Eu tive a ideia de jirico de dar um litro pra Pérola brincar e agora eu não consigo mais gravar vídeo porque ela não para de fazer barulho com esse litro. Minha filha, eu posso gravar? Você pode, ó. O seu direito vai até onde começa o meu, tá? Então vamos respeitar o outro. Gente, serviço de casa não tem fim. Tenho que dobrar tudo isso aqui de roupa. Tenho que guardar as caixas que eu trouxe do mercado. Eu nem comecei a lavar a louça do almoço. Tem super pouca porque eu só fiz o risoto. Essa daqui são as carnes que eu estou descongelando pra fazer as marmitas amanhã. Então aqui também é carne congelada. Tenho que colocar na geladeira. Tenho que guardar essa louça. Só aqui na cozinha. Eu nem subi pro quarto e pro closet. Eu nem mostrei lá em cima pra vocês. E, gente, já são, ó, cinco e meia da tarde. E parece que eu não fiz nada e eu não parei até agora. Mas já guardei tudo, tudo do mercado. Já tá tudo em ordem. Ó, a mesa. Ó, pra não dizer que não tá o abacaxi caído e ficou aqui, ó. Então temos o abacaxi que eu comprei no mercado. Que ele não tem nem lugar porque isso daqui era pra ser um negócio de frutas. Mas tem remédio, tem doce, tem tudo. E eu tô com fome. Agora que eu vi essa bolachinha, eu acho que eu vou... Gente, desculpa o barulho da Pérola. É sério. Ô, Pérola! Pérola! Eu vou fazer um café pra comer com esse biscoito artesanal. Que biscoito nada, é bolacha, né, gente? Me respeita. E aí eu vou fazer um café preto pra comer com esse negocinho aqui. Ai, que delícia. Já são cinco e meia, tô com fome. Antes eu vou arrumar essa pia. Depois que eu arrumar a pia, eu vou passar um cafezinho preto pra comer com a bolacha. Fechou? 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 Gente, se liga nesse lanche. Importante que tem salada, então quer dizer que é fit. Hum, deve estar bom, hein? Esse é o seu? Esse é meu, amor. Com ovo. Ovo é meu. Mostra o seu, hein? Preciso pegar o ketchup. Ah, então tá bom. Então deixa. As gurias vão ver só o meu mesmo. Meu Deus. Gente, vou mostrar pra vocês minha lista de tarefas e o que não deu tempo de fazer. Porque eu quero que a gente divida as frustrações também. Hoje é segunda, dia 20 de janeiro. Coloquei a acordar 8 horas. Eu acordei um pouco mais tarde do que 8 horas porque não coloquei o celular despertar e o Bru deixou dormir um pouquinho a mais, então, né? Ah, aqui eu vou ter que tirar aquela pinta. Então esqueci de ver sobre a pinta no cirurgião. Esqueci mesmo. O Pedro veio arrumar o computador às 10 horas, ok? Postei o vídeo, gravei o vídeo do mercado às 14 horas. Tô gravando o vlog também. Não fotografei os looks da semana. Não fiz os stories da Vita Médica. Não fiz os stories do Recebido do Sonho dos Pés. E ainda não li 30 minutos porque é antes de dormir. Ver sobre a banda do nosso casamento ainda não vi também. Eu já risquei. Porque eu falei assim, eu vou riscar porque eu já vou pegar o celular e vou mandar mensagem pra banda pra ver se eles têm um retorno. E não mandei. Então isso daqui não deveria estar riscado. E procurar um outro parceiro pras nossas caixinhas de padrinhos porque eu tinha um parceiro e ele não tá me respondendo. Então eu não sei se ele vai ser nosso parceiro ainda. E aí a gente vai entregar a caixinha de padrinhos. E aí eu vou ver com a minha assessora pra gente procurar uma outra empresa pra ser nosso fornecedor de caixinha dos padrinhos do casamento. E aí aqui eu coloquei o que que eu fiz que não tava nessa lista. Então foi ir ao mercado, comprei as marmitinhas e fiz o vídeo do mercado também pra postar na quarta-feira. Então isso daqui era, né, pra hoje. Já tem um monte de coisa anotada pro resto da semana também porque eu tô tentando me programar. Nem que seja, tipo, acordar às 8 da manhã e ler 30 minutos. Tipo, eu já tô tentando programar a semana toda pra gente conseguir produzir bastante coisa. Não deu de fazer tudo isso. Não vou fazer os stories agora. Mas amanhã eu faço. E aí o que eu não fiz hoje, eu deixo pra amanhã. E cá estou. Eu sempre falo isso com vocês nos vídeos, gente. Porque eu ainda tenho um pouco de dificuldade de entender quando as coisas saem do meu controle. Por exemplo, eu não ia fazer mercado hoje mas surgiu a chance de ir no mercado, não. Surgiu a necessidade porque eu tenho que fazer marmita amanhã e eu tava sem muita coisa em casa. Então eu tinha que ir no mercado hoje que não tava na minha lista de coisa pra fazer. Aí eu já tive que gravar o vídeo pra antecipar pra vocês o vídeo. A pérola continua com o litro, como vocês podem escutar. Então não tinha na lista, mas eu tive que fazer. Aí o Bruno me pediu pra buscar ele lá no trabalho pra levar ele cortar o cabelo porque tava chovendo e ele tava de moto e eu que tava com o carro. Então são tudo coisas que acontecem no meio do caminho que a gente faz... Ai, vou tirar o litro dela. Que a gente faz, mas que às vezes acaba atrapalhando nas coisas que a gente tinha planejado, né? Pera aí. Aqui é o litro. A senhora espera um pouco. E agora são oito horas. O Bruno vai voltar a trabalhar. Ele vai voltar lá no escritório porque ele nem terminou tudo que ele tinha pra fazer, querido. E eu vou tomar banho, lavar o cabelo. Mostrar um pouquinho pra vocês. Vou fazer minha rotina skincare. Vou ler, fazer as minhas coisas agora da minha rotina da noite. Queria dividir isso com vocês, que eu também às vezes fico chateada quando as coisas saem do controle, mas que faz parte, né? Eu não deixei de fazer toda a minha lista aqui porque eu não tinha nada pra fazer. Muito pelo contrário. Eu fiz coisas que nem estavam no meu planejamento. A pérola continua com o seu litro eternamente em berço esplêndido. E, gente, olha só. Agora eu vou fazer uns ajustes aqui que eu preciso. Inclusive eu trouxe até o meu notebook pra baixo porque como eu já tava com as minhas agendas aqui, eu falei, ah, não vou ficar trabalhando sozinha lá no escritório. Então eu trouxe o meu notebook pra baixo. Minha filha, pelo amor de Deus! E aí, gente, olha só, olha só. Conseguem ver? Lê. Lê aqui. Não vou nem abrir aba. Estamos procurando o versículo bíblico pra colocar no nosso convite de casamento. Já separei dois que eu gostei. Tô pesquisando alguns aqui, ó. Ai, gente, que legal! Abri aqui alguns sites que tem e a gente tá escolhendo agora. A gente não. Eu vou escolher os que eu gosto e depois o Bruno vai... Eu vou fazer uma seleção e depois o Bruno vai optar por um que ele gosta mais. Muito feliz, gente. Muito feliz vendo as coisas do nosso casamento andando. Gente, finalizei. Olha a hora que é. Quase 10 da noite. 5 pras 10. Eu ainda tava aqui trabalhando. Tava ajeitando os anúncios dos vídeos mais visualizados do canal. De todos eles, né? Não só desses, óbvio. Óbvio que não terminei porque meu canal tem mais de 800 vídeos. E agora, gente, eu tenho essas duas agendas aqui que eu tô fazendo dois diários. Vou contar pra vocês. Tô gravando novamente porque como essa luz aqui de cima é amarela às vezes fica amarelo mas começando a gravar de novo ela fica bom. Esse daqui é meu diário de gratidão de 2020. Então, tô tentando escrever todas as noites sobre o motivo pelo qual eu sou grata naquele dia. Então, esse daqui é meu diário de gratidão. Eu acho muito importante a gente ter um diário da gratidão pra gente reconhecer as coisas boas que acontecem porque às vezes a gente reconhece apenas as coisas ruins. Só pra vocês terem uma ideia, no dia que eu fiquei doente, acho que foi dia 2 de janeiro, o meu diário de gratidão foi por eu ter o meu pai e o meu noivo pra cuidar de mim. Então, assim, eu tava lá em Itapema, fiquei mó doentinha, e meu pai e o meu noivo estavam comigo. Então, eu fui grata naquele dia porque eu tinha alguém pra cuidar de mim, eu não tava sozinha. E esse planner 2020, ele é um planner do meu casamento, já que eu não achei um planner de noiva pra comprar, gente. Eu fiz o planner do meu casamento. Deixa eu ver. Aqui, ó. Aí, aqui, tá escrito, ó, tchan, 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 tchan. Algumas coisinhas do casamento que eu tô tentando fazer, tipo, um diário esse ano. Das coisas que eu tô sentindo, das coisas que eu tô pra resolver. Tô muito animada, tenho que atualizar. E aí, eu tô usando esses dois aqui pra fazer de diário de gratidão e diário de noiva. Legal, né, gente? Ai, gente, agora que eu parei. Sério. Eu tava lá no computador, aí eu fiquei escolhendo as frases, os versículos bíblicos pro nosso convite de casamento, aí eu fiquei vendo algumas referências de vestidos, aí cheguei aqui no quarto, aí eu já passei a roupa do Bruno pra ele trabalhar amanhã, inclusive, olha só que horas são. Conseguem ver? Meia-noite e quarenta e quatro. Não sei se dá pra ver. Mas é meia-noite e quarenta e cinco agora. Acho que vocês não conseguem ver, né, galera? Ó, meia-noite e quarenta e cinco. E o Bruno ainda tá trabalhando. Ou seja, já é quase uma da manhã e nós dois ainda não paramos. Aí, como amanhã ele tem reunião oito e meia da manhã, coitadinho, nem voltou do escritório, oito e meia ele já tem reunião, já deixei passado pra ele duas camisas de uniforme que eu não sei qual que ele vai querer usar, se é a azul, se é a cinza. Passei as duas camisas pra ele, passei a calça também, já deixei prontinho pra que ele não precise passar amanhã de manhã. Ai, tô com dor nas costas, gente. Sério. E aí, eu quero ler. Eu tô lendo. Comecei ontem, na verdade. Minha meta é ler meia hora por dia. E eu tô lendo esse livro aqui, ó, Mais Esperto Que o Diabo. É muito legal, ele fala O Mistério Revelado da Liberdade e do Sucesso. Fala sobre, na verdade, assim, o quanto a gente se sabota com a nossa mente, assim, sabe? É bem legal, tô gostando bastante do livro. E é como se o diabo fosse a nossa própria mente contra nós, entende? Tipo assim, nossa mente, ela é catastrófica, ela trabalha contra nós. Então, a gente tem que ser mais esperto do que a nossa mente, entende? É bem legal, bem bom. Comecei ontem, mas eu já ouvi várias opiniões sobre esse livro. E agora é isso, gente. Vou me despedir de vocês. Esse vlog, eu acho que ele deve estar enorme. Então, me desculpem, mas eu quero saber se vocês gostam de vídeos com mais de 15 ou 20 minutos ou se vocês não assistem de jeito nenhum. Comenta aqui embaixo. Tami, eu assisto vídeo longo. Ou Tami, eu não gosto de vídeo longo. Que daí eu posso tentar gravar vlog mais curtos pra vocês. Às vezes, ou só uma manhã, ou só uma tarde. Tá bom? Um super beijo. Deus abençoe vocês. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Não sai daqui sem se inscrever. que isso você me ajuda muito a fazer a nossa família aqui do YouTube crescer. E também me siga lá no Insta, tá bom? Tô esperando vocês por lá. Eu sempre converso com vocês por lá. Respondo ao máximo todas as directs que eu consigo. E vai ser um prazer encontrar vocês por lá também. Um super beijo. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau.